A dor da fibromialgia é uma das características mais proeminentes dessa condição crônica. Aqui estão algumas informações sobre a dor associada à fibromialgia. Dor generalizada A característica principal da fibromialgia é a presença de dor generalizada por todo o corpo. Essa dor é muitas vezes descrita como uma dor difusa, que pode afetar músculos, tendões e ligamentos em várias áreas do corpo. Pontos sensíveis Além da dor generalizada, muitas pessoas com fibromialgia experimentam pontos sensíveis ou pontos de dor específicos em várias partes do corpo. Esses pontos sensíveis estão localizados em áreas como o pescoço, ombros, costas, quadris e joelhos. A pressão leve nesses pontos pode causar dor intensa. Dor crônica A dor da fibromialgia é crônica e pode persistir por longos períodos de tempo, muitas vezes por mais de três meses. Ela pode variar em intensidade e pode ser contínua ou intermitente. Dor amplificada As pessoas com fibromialgia muitas vezes experimentam uma amplificação da dor, o que significa que sensações de dor que normalmente seriam leves ou moderadas são percebidas como mais intensas. Dor musculoesquelética A dor da fibromialgia é frequentemente descrita como uma dor musculoesquelética profunda, que pode ser acompanhada de rigidez muscular e sensação de queimação. Sensibilidade ao toque Muitas pessoas com fibromialgia têm sensibilidade ao toque, o que significa que mesmo um toque leve pode ser doloroso. Fadiga A dor da fibromialgia está frequentemente associada à fadiga persistente, que pode piorar os sintomas de dor e afetar negativamente a qualidade de vida. Distúrbios do sono A dor da fibromialgia pode interferir no sono, levando a distúrbios do sono como insônia, sono não reparador ou sono interrompido. Impacto emocional A dor crônica e os outros sintomas da fibromialgia podem ter um impacto emocional significativo, levando à ansiedade, depressão e estresse. O tratamento da dor da fibromialgia geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar que pode incluir medicamentos para alívio da dor, terapias físicas, exercícios, terapias cognitivo-comportamentais, técnicas de relaxamento e mudanças no estilo de vida. É importante trabalhar em conjunto com um médico especializado no tratamento da fibromialgia para desenvolver um plano de tratamento individualizado que aborde tanto a dor quanto os outros sintomas da condição.